olá pessoal bem vindos a mais um vídeo aqui do canal StartQA e hoje nós vamos aprender mais um tópico de playwright para a gente poder lidar com mais uma situação né que seria abrir um link em nova aba né então quando a gente quer abrir um link uma nova aba como que a gente faz para codar isso no playwright da maneira mais simples mais fácil a gente tem mais de uma maneira de fazer isso mas nós vamos hoje mostrar né é a maneira que eu eu gosto de fazer isso que eu acho que uma das mais simples de lidar com essa situação tá bom então vamos lá para explicar para vocês como isso funciona né pessoal qual que é a situação que eu me refiro né sobre abrir uma nova aba né a partir de um link seria uma situação dessa aqui em que a gente tem um link no caso a gente tem esse link aqui e eu vou apertar aqui nele e ele vai abrir uma nova aba no nosso navegador e a gente quer agora trabalhar em cima dessa aba né é e não na aba anterior nossa né é se a gente tentar apenas clicar nesse link e continuar acessando as coisas da da página ele não vai tocar trocar automaticamente para essa página ele vai continuar tentando acessar as coisas da página anterior tá então a princípio vai ser isso que eu vou mostrar para vocês e depois eu vou mostrar o caso em que a gente tem um link normal em que quando a gente clica nele aqui ele abre outra o rl na mesma página mas eu quero que ele abra no caso isso numa página nova então vai ser como se fosse isso aperto com o botão do meio e ele vem aqui e carrega né aqui tá na página nova tá bom então vamos ao primeiro caso tá bom é a gente tem aqui um código já pronto e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso tá primeiro eu vou fazer o exemplo é da gente apenas abrir um link que já tenho o href blank que vai abrir uma nova tab e a gente lidar com aquilo o que a gente vai fazer aqui pessoal a gente tem aqui o o nosso go to que vai acessar né essa página e eu vou apenas e aqui né pessoal para a gente poder lidar com a troca de tabs a gente tem que criar aqui esse é o hf event que que é um método para o próprio playwright esperar que um novo evento de página apareça tá que é isso que vai acontecer quando a gente criar uma uma tab nova tá então ele vai esperar né por esse hf event aqui e aí depois disso pessoal que a gente vai mandar clicar no link a gente não pode fazer isso depois tá bom primeiro a gente manda ele esperar pelo evento depois a gente clica e aí depois a gente vai o que fazer o que a gente vai esperar por aquela promise né para ele realmente detectar aquele evento tá e aí é ele já vai assinar né para aquela nova para no caso para essa nova variável aqui new page o valor daquela daquele contexto daquela página tá para gente poder lidar com ela tá bom e aí depois eu só espera a página ser carregada e depois disso eu vou detectar né eu quero que ele imprima para mim qual que é o título da nova página tá bom a gente ver se funcionou eu aqui no caso eu retirei o red list para gente poder ver o que tá acontecendo e eu vou aqui executar o teste para vocês verem ele vai abrir a página muito bem ó e ele já abriu a página na nova tab só que eu quero ver se ele está conseguindo lidar com essa nova página então vem aqui no nosso console e a gente pode ver aqui ó que uma new window né ele imprimiu aqui o título tá então funcionou tá bom e agora pessoal eu quero mostrar para vocês como a gente faz para lidar é com a situação que a gente quer abrir um link numa aba nova mas o link não abre é por padrão né numa aba nova então a gente tem dois jeitos de fazer isso eu vou primeiro comentar esse vai de primeiro modo que a gente tem né que é o modo que eu acho pior é é esse eu acho que ele é ele enfim precisa escrever mais linhas nele tem um método mais mais fácil de fazer isso mas seria esse que é de escrever né o keyboard.down que ele vai simular a gente apertando né o control e segurando e depois clicar no link e depois soltar a tecla control né que ele vai abrir o link então eu vou testar aqui para vocês verem e assim eu vou tirar essa esse essa linha aqui para vocês verem o que vai acontecer então eu vou mandar abrir aqui e vocês vão verem vão ver que ele vai abrir olha ele abriu aqui a nova tab mas a tab está aqui tá a gente não focou nela tá bom e se a gente vim aqui no nosso console no terminal a gente vê que ele realmente detectou a nova página que seria essa essa aqui tá com o título aqui installation playwright tá então vou é simplesmente finalizar o teste e é pessoal o que que aconteceu ali ele não focou na página nova e eu quero focar na página nova para gente fazer isso a gente tem que adicionar esse comando aqui ó que a gente pega a nova página e escreve a bring to front tá então com esse comando ele vai focar na página nova que a gente é tá é visualizando depois que eu que eu cliquei nela tá então vocês vão ver que agora ele vai abrir aí ó ele focou nela tá então ele como se tivesse clicado aqui na tab e a gente eu só vou continuar aqui no evento tá e pronto ele finalizou o teste e pessoal jeito mais fácil tá é na minha opinião de fazer esse tipo de de comando de action dele é usar esse comando aqui ó a gente vai dar um page ponto get by text para poder é acessar aquele link que é o get started só que aí agora eu vou mandar eu vou mandar clicar nele só que em vez de apenas clicar pessoal eu vou usar o modifier aqui que é o de button então quando eu for clicar eu vou falar para ele assim ó clica nesse link usando o botão do meio do mouse tá então ele vai simplesmente fazer isso tá ele não precisa fazer mais nada não é mais simples do que apertar o botão control e aí agora eu vou executar só para ver como é o comportamento vocês vão ver que ele tem exatamente o mesmo comportamento de antes tá bom então é essa é uma dica rápida para vocês sobre como resolver isso e acompanhem o nosso canal para poderem ver mais coisas com a gente tá é se inscrevam no canal e eu vou estar lançando vídeos aqui com frequência sobre playwright e se vocês quiserem ficar por dentro e até trocar informações com a comunidade tirar suas dúvidas de playwright que a comunidade e eu possamos responder entre na nossa comunidade do telegram lá que mais uma vez eu digo vou deixar o link aqui para vocês então é isso que eu tinha para hoje um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo